É, Carmen, é nojento, mãe. Sim, filha. É nojento. Então, bater na porta. Toque, toque. Quem está aí? Sou eu, a mãe e essa filha. Ah, posso vir. Entra aí. Ah, nossa. Olha o incrível os tatarugos, amigos. Eu paro e paro com os tatarugos colais. Eu não disse uma notícia. Mecângelo, eu não me disse, tá?